Olá, bom dia! Hoje o Agro Saúde e Cooperação vai mostrar os pomares de pera em Santa Catarina. Uma fruta suculenta, exigente e que pede passagem para expandir no agronegócio catarinense. Um mercado que tem muito a crescer, já que além do consumo in natura, atende outros setores da nossa economia. O brasileiro consome muita pera, mas nossa produção ainda é baixa. Por isso, ela está entre as frutas mais importadas pelo nosso país. Para atender o mercado interno, são necessárias 210 mil toneladas todos os anos. 90% vem de Portugal, do Chile e da Argentina. Nas fruteiras e nos mercados, a pera figura entre as frutas mais procuradas. Apesar de todo o nosso potencial agrícola, as condições climáticas exigidas para o cultivo limitam a produção da pera aos três estados do Sul e São Paulo. O bom é que aqui no mercado, a pera sempre está à disposição do consumidor. Eu gosto de consumir a pera porque além de ser uma fruta saborosa, ela é produzida aqui na nossa região. O que faz ela ser uma fruta mais saudável para a nossa saúde. Ela traz muitos benefícios para a saúde. Eu tenho o costume de consumir pera pela suculência da fruta, pela hidratação que ela nos proporciona. Ela é docinha, principalmente agora, quando tem calor durante o dia, mas fresquinho à noite. Então, durante o dia a gente hidrata e à noite, quando o consumo de água fica menor, o líquido, a suculência dela também ajuda na nossa hidratação. É uma fruta que, além do sabor, faz bem para a saúde. A pera é uma fruta acessível, prática, que pode ser levada facilmente para qualquer lugar, colocada na bolsa e nem precisa descascar. Aliás, o melhor mesmo é consumir a pera com casca, porque é justamente lá que estão concentrados os maiores benefícios da fruta. É na casca que estão concentradas as fibras solúveis, que ajudam no controle do colesterol e na saúde do seu intestino. Ela também é considerada antioxidante, porque ela tem compostos bioativos que ajudam a combater os radicais livres que a gente gera normalmente no nosso dia a dia. A pera também tem vitamina C. A vitamina C já é um clássico. Ela ajuda, então, no controle da sua imunidade, ajuda a combater gripes, resfriados. Então, é sempre bom você estar consumindo frutas e vegetais frescos, assim como a pera. Como a pera não dá o ano todo, cabe às centrais de armazenamento e aos mercados cuidarem para que a fruta se mantenha atraente e saudável para o consumo. Nós recebemos as peras duas vezes por semana, toda na segunda e toda quinta, e nós acondicionamos ela em câmaras frias, resfriadas, para manter a qualidade do produto e para que ele não perca o sabor. E aí nós mantemos ela nessas câmaras frias e conforme vai precisando, nós vamos trazendo e fazendo o abastecimento sempre fresco e mantendo a qualidade para o consumidor quando vem buscar o produto aqui na loja. A pera é uma fruta versátil que atende o gosto do consumidor e as inovações da indústria e do comércio. Significa que ela vai além do consumo in natura. Serve para sucos, doces e até bebidas alcoólicas. Um exemplo é esse licor com uma pera inteira dentro. Tem origem na França e não é um produto barato. A curiosidade é que a pera cresce dentro da garrafa. Isso mesmo, o vidro é colocado junto à árvore, enquanto a pera ainda é uma florzinha. A fruta se desenvolve e os demais ingredientes do licor são adicionados. Nessa linha de bebidas, as peras catarinenses têm seu valor. As frutas produzidas nos pomares do estado servem de matéria-prima para o primeiro aguardente de pera do país, que é produzido no Rio Grande do Sul. A iniciativa é desse empresário paulista. Nosso pomar de pera na cidade de Curitiba, em Santa Catarina, nós observávamos sempre que ao final da safra, nós tínhamos algo em torno de 15 a 20% das frutas colhidas, que ela não era adequada para o consumo in natura. Daí veio a ideia de se fazer um aguardente misto baseado no poar, uma bebida tradicional francesa, porém feita com a pera europeia. Então, a nossa pera, que é a base da nossa berger, é uma pera asiática. Que tal a pera na sobremesa pelas mãos de quem é especialista? Nós estamos aqui com o chefe Eric, ele vai nos preparar uma sobremesa à base de pera. Queria que você falasse para nós por que você escolheu preparar esse prato para a gente. É um prato clássico. Essa sobremesa se chama Belle Helene, ela tem uma história antiga, que remonta ao século XIX, em homenagem a uma ópera que conta a história de Helena de Troia. E virou uma sobremesa clássica francesa, uma das consideradas as sobremesas mais românticas da França. E desde o século XIX até hoje, ela é preparada com várias versões e preparos diferentes para os chefes do mundo todo. Então vamos preparar ele, então? Vamos preparar. O prato se inicia com a calda de chocolate. Foi feita uma calda de chocolate à base de bourbon e uísque aqui para o restaurante. Então a gente inicia com a calda no centro do prato. Então agora a gente vai acomodar a pera sobre o chocolate e vamos acomodar no centro do prato. Em seguida nós vamos entrar com um crocante de amêndoas. Vamos entrar com uma bola de sorvete. O sorvete normalmente é servido de creme ou baunilha. A receita clássica normalmente vai com sorvete de baunilha. E decora-se a gosto. Ela é refrescante ao mesmo tempo. E no inverno também vai muito bem. Você pode servir a sobremesa com a calda quente. Aqui eu servi com a calda fria, mas se você servir com a calda quente, faz uma combinação interessante com o sorvete. O trabalho de pesquisa e desenvolvimento genético é um aliado essencial para o agrocatarinense. Na produção de pera, a necessidade de adaptação de cultivares importadas ao nosso clima motivou os pesquisadores a buscar uma variedade própria. Foi aqui que surgiu a Carolina, uma pera genuinamente catarinense, criada pelo desenvolvimento genético da Epagre. A produção de pera em Santa Catarina cresceu nos últimos anos, elevando o Estado a segundo maior produtor nacional. Juntos, os municípios de Bom Retiro, São Joaquim e Itaiópolis representam um movimento de 15 milhões de reais com o cultivo e comercialização da fruta. Estamos em Itaiópolis, no Planalto Norte catarinense, uma cidade centenária com pouco mais de 20 mil habitantes. Aqui concentra-se boa parte da produção catarinense. Visitamos a propriedade do Nelson, que mantém um sistema familiar de produção. Ele trabalha com quatro variedades de pera e nesta safra retirou dos pomares quase 70 toneladas para atender os mercados de Santa Catarina e do Paraná. Normalmente a gente leva no SEASA de Curitiba, né? E de lá é distribuível, vem para Santa Catarina de volta, né? E tem os mercados de São Bento ali, de Rio Negrinho, Mafra, que é regional, que a gente também atende, né? Daí a gente atende direto no mercado, na verdureira. Todos os anos, a família enche milhares de caixas com pera. A colheita é manual. Em alguns pomares com pera de origem asiática, a fruta é coberta com papel, que preserva a pera de insetos e mantém a produção mais orgânica. Do pomar, as frutas vão para a área de classificação da propriedade, onde são separadas por peso e tamanho, para depois serem armazenadas. A rentabilidade é boa, mas exige muito trabalho e paciência. A pera, nesse sistema que a gente planta, ela leva mais ou menos uns sete, oito anos para produzir. Então, se você abandonar ela, ela não vai ir para frente. Você tem que estar cuidando dela, esses oito anos, investindo em cima, até começar a colher. As peras de origem europeia e asiática se adaptaram mais ao clima de Santa Catarina. E foi essa necessidade de resistência ao clima que levou a Ipagre a desenvolver a primeira cultivar de origem japonesa produzida no Brasil. Estamos no pomar experimental da Ipagre, em Caçador, no Meio Oeste catarinense, onde foi criada a variedade Carolina, uma fruta mais arredondada, com padrão de tamanho e formato. A Carolina surgiu graças ao cruzamento genético de duas variedades japonesas. É aqui, nesse setor, na Estação Experimental da Ipagre, que são realizadas as pesquisas e melhoramentos genéticos da pera. O seu Ivan Faoro é o responsável e o pesquisador que trabalha nessa área. Seu Ivan, que tipo de trabalho que vocês desenvolvem aqui com relação à pera? Nós fazemos um trabalho de cruzamentos, hibridação, que é o melhoramento genético em si. E depois, entra no caso, material obtido entra no processo de melhoramento. É um trabalho longo, que tem vários passos. Por exemplo, essa cultivar que nós lançamos, a Carolina, foi um trabalho de 19 anos. Então, é algo que realmente tem que ter muita paciência. O que a gente viu, que quando a gente traz variedades no lado exterior e planta aqui, elas não ficam bem adaptadas, porque foram selecionadas por um clima bem mais frio do que o nosso. E por isso, nós entramos em melhoramento para produzir um material nosso e produzir frutos mais arredondados, mais bonitos e com ótimo sabor que tem também as peras japonesas. Até porque o consumidor come com os olhos. É o primeiro passo, é eu olhar, ver, gostei, vou levar. E essa pera é deliciosa, muito boa. Doce e suculenta, a Carolina, antes de cair no gosto do consumidor, precisa conquistar os produtores. Para isso, são realizados testes de campo na estação experimental, para encontrar o melhor sistema de condução de manejo dos pomares. Então, a gente quer motivar o produtor a plantar, para aumentar a área e poder fornecer essa fruta só para o Brasil inteiro, porque ela pega um preço maior do que a pera comum que a gente encontra em mercado, o que é uma vantagem enorme, embora exija um pouco mais de mão de obra do que a pera comum. Um trabalho incessante para que essa variedade de pera catarinense seja mais uma opção nos pomares e nas gôndolas dos supermercados. A colônia japonesa é responsável pela introdução de uma grande variedade de produtos agrícolas em Santa Catarina. E com a pera, não é diferente. Os imigrantes trouxeram cultivares que ganharam mercado e são produzidas em larga escala. A região de Curitibanos, no Planalto catarinense, é rica em produção agropecuária, e está intimamente ligada à história do Estado. Foi um dos palcos da Guerra do Contestado no início do século passado. Também foi de curitibanos que nasceram novos municípios que abrigam cultura e produtividade no campo. Estamos em Frei Rogério, um município que se emancipou de curitibanos e mantém uma das principais colônias japonesas do país. Os imigrantes trouxeram variedades agrícolas, como alho roxo, goiaba serrana, maçãs, uma grande variedade de hortaliças e a pera nashi. Nashi significa pera em japonês. Quem toca o sino é o precursor da introdução da pera asiática no sul do Brasil e da primeira colônia japonesa em Santa Catarina. Aos 95 anos de vida, Seu Ataro Ogawa é um sobrevivente da bomba atômica. Veio com a família para o Brasil em busca de um lar seguro. Em 1964, surgiu a Cooperativa Agrícola da colônia Governador Celso Ramos. Seu Ataro, que não fala português, lembra do incentivo que os imigrantes tiveram na época para investir na fruticultura. Quando nós viemos para o Brasil, a gente veio para o Rio Grande do Sul e ali a gente plantava hortaliças como o tomate. E através do governo de Santa Catarina e do governo japonês, o governo de Santa Catarina queria, pelo fato de o clima ser propício, queria expandir na área de fruticultura de clima temperado. E queria que os japoneses produzissem. E a partir desse momento, a gente veio para cá e começou a desenvolver a cultura de frutas como a maçã, a peira, a lectorina e outras. Dessa forma que a gente veio. vindo para Santa Catarina, principalmente para aqui, eu vejo que foi uma decisão acertada porque não tem, dentro do Brasil, dentro do estado de Santa Catarina, nesse local, nessa região aqui, que é o melhor lugar do mundo para se viver. Apesar de ser um lugar do interior, mas é bem agradável, então, eu acredito que não tem um lugar melhor que aqui. A colônia japonesa de Frei Rogério conta com 25 famílias. Cinco delas se dedicam à produção de pera. O Parque Sakura é o centro de convivência dos imigrantes e descendentes. É onde os costumes típicos do Japão são mantidos e, junto com a produção de pera, atraem os turistas para a cidade. Quando nós falamos em turismo no município e na região, nós falamos sempre colônia japonesa. Por quê? Porque através da colônia japonesa é que começou a ter as visitações, em cima dos atrativos turísticos que nós temos e é onde que a pera é uma das fontes que divulga e traz para o turista para a Frei Rogério e eleva o nome de Frei Rogério em toda a região a pera nasci aqui de Frei Rogério. A produção de pera da colônia chega a 500 toneladas a cada safra. Anderson cultiva a variedade Rossui. Com a ajuda da esposa e da mãe, segue a tradição da família. Meu pai, quando formou em técnico agrícola no Japão, ele queria fazer uma coisa diferente aqui no Brasil. Eu acredito que eu estou dando essa continuidade do sonho dele vir para cá, de constituir uma família, de fazer uma cultura diferente e só pelo fato de a gente estar na fruticultura cultivando a pera oriental a gente sente maior orgulho disso. Pode ser uma fruta delicada, saborosa. A gente sente a essência do sabor dos nossos antepassados que veio lá do Japão que veio lá do Japão, no caso. Este ano, colheu 13 toneladas da fruta. Os pomares e as peras são devidamente protegidos com tela e com o ensacamento da fruta, uma medida necessária para garantir a produtividade. A cobertura da tela é justamente para a gente ter uma salvaguarda no caso de um granizo, chuva de pedra, para geadas também, ele ajuda a proteger um pouco, e o ensacamento das frutas a gente faz justamente para evitar a mosca da fruta, que tendo uma picadinha a gente já perde a fruta. É uma fruta que tem que ser trabalhada com calma, tem que ter um pouquinho de paciência para trabalhar com ela. além de ser saborosa, suculenta, ela é sensível, então a gente tem que colher com o maior carinho, para não manchar, para não danificar, para chegar na mesa do nosso consumidor com bastante sabor e o aroma. Além da venda in natura da pera, principalmente para atender o sul e sudeste do país, Anderson congela a polpa que vai virar doces e geleias. Manter as tradições e a sucessão familiar são aspectos importantes para a colônia japonesa. Esta é a propriedade do Naoki Ogawa. O filho Arthur é educador físico, trocou a cidade pela casa da família para dar continuidade à produção de peras em larga escala. Com o fim da colheita, pai e filho já projetam as melhorias no pomar antes do inverno, preparando tudo para a próxima safra. Eu decidi voltar para casa, porque eu creio que seja muito importante essa parte de sucessão familiar, porque senão as coisas vão morrendo no sítio e acaba que no futuro a gente tende a querer voltar para cá e não ter mais. Para mim foi maravilhoso, porque hoje a questão da mão de obra está escassa, e tendo alguém da família que eu acredito que é importante porque você dá mais valor. Como o meu pai iniciou, eu recebi, comecei ajudando ele, recebi, e agora já estou passando para o meu filho. Tem alguma ideia para melhorar alguma coisa? Eu creio que ampliar a produção e fazer um telamento para proteger de granizes. Como que é ter o teu pai como professor agora? Ah, ele é um professor muito bom, né? Ele é rigoroso quando precisa ser rigoroso, mas é flexível quando a gente tenta abrir para as novas ideias, né? É, filhão! Um legado de pai para filho e um legado da colônia japonesa para Santa Catarina e para o Brasil, onde a produção de pera tem muito a crescer. A afirmação é de quem pesquisa e incentiva essa cadeia produtiva e de quem cultiva e gera renda na cidade e no campo. Fruticultura é o que eu mais indico para os nossos pequenos agricultores, né? Os formandos aqui no nosso Universidade Federal, né? Os agrônomos, os veterinários, né? É uma ótima opção com excelente lucratividade. O Brasil e Santa Catarina ainda produzem 10% da pera que é consumida. É um setor do agro que pode crescer muito ainda. E quem fala sobre isso com a gente é José Luiz Tejom. Olá, seja bem-vindo, Tejom. Pois é, pois é. Agro, saúde, cooperação e, acima de tudo, fraternidade neste programa. Pessoas que vieram de todos os lugares do mundo para buscar aqui no nosso país um lugar mais seguro para viver e trouxeram as suas especiarias, as suas especialidades. E aqui desenvolvem cada pedacinho dessa fraternidade mundial que o Brasil tão bem reúne. E aqui em Santa Catarina, onde você passa por várias cadeias produtivas, do A, do A da Alga até o Z do Zebu, mas dá uma paradinha no P da pera. a pera que somos importadores ainda, mas que desenvolvemos aqui no Brasil esse conhecimento através dessa cultura que é preservada. Então, agro, saúde, cooperação, além da pera, a minha homenagem aos seres humanos do mundo inteiro que aqui no Brasil e aqui em Santa Catarina desenvolvem, por exemplo, a pera mais saborosa dentre todas, a nossa e Santa Catarina. Parabéns às comunidades. Obrigada, Tejão. Até a próxima. Semana que vem, gente, tem mais agro, saúde e cooperação. No próximo domingo vai ter chuva de nós pecã na sua televisão. Nossa equipe foi acompanhar a colheita no oeste catarinense. Muita gente não sabe, mas a noz é um fruto seco de casca lisa e dura. E o que a gente come é a semente. Um alimento que gera riquezas no campo, negócios na cidade e pesquisa na universidade. Do pequeno ao grande produtor tem um monte de histórias para contar. Quem produz, quem beneficia, quem agrega valor e quem viu nas nozes um horizonte de oportunidades. Você pode rever esta e outras reportagens pela nossa plataforma ND Play, sem falar nos conteúdos exclusivos do portal ndmais.com barra agro. Até a próxima! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri